Desisto Sou eu que preciso me encontrar Entenda, não tem outro jeito Tentei tirar do coração O meu passado, uma grande paixão Não conseguia me libertar Seria justo te enganar De coração, você merece alguém pra te valorizar Preste atenção Não sou o dono da verdade pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz se me deixar De coração, você merece alguém pra te valorizar Preste atenção Não sou o dono da verdade pra julgar De coração Você vai ser bem mais feliz Desisto Infelizmente não deu pra aguentar Você sabe que eu tentei te amar E pena Não manda em meu peito Eu insisto Não é preciso em ti nada mudar Sou eu que preciso me encontrar Entenda, não tem outro jeito Tentei tirar do coração O meu passado, uma grande paixão Não conseguia me libertar Seria justo te enganar Seria justo te enganar De coração, você merece alguém pra te valorizar Preste atenção Não sou o dono da verdade pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz se me deixar De coração, você merece alguém pra te valorizar De coração, você merece alguém pra te valorizar Preste atenção Não sou o dono da verdade pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz De coração, você merece alguém pra te valorizar De coração, você merece alguém pra te valorizar Não sou o dono da verdade pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz se me deixar De coração, você merece alguém pra te valorizar Preste atenção, não sou o dono da verdade Pra julgar De coração, você vai ser bem mais feliz Desisto De coração, você vai ser bem mais feliz